O Caio rouba, o Caio rouba, todo ano o Caio rouba, o Caio rouba, o Caio rouba ULD, 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 ULD Usão, pensado que eu não sabia, eu sou desorientado, o der Cairo nessa praia Fla roba de Deus Oi oi Não tem jeito vamos que vamos! Grappa doaa não Muita pra cima caramba Não é pra dormir! Eu vou te embora mais cunhito! Sou desorientado nessa porra! Ooooo! Sou desorientado nessa porra! Sou desorientado nessa porra! Sou desorientado nessa porra! Vamos lá! Ei, Luzão, você sabe o que eu não via? Eu sou desorientado, o terror dessa pracinha! Ei, Luzão, eu sou desorientado, o terror dessa pracinha! Ei, Luzão, eu sou desorientado, o terror dessa pracinha! Caralho, não tem jeito! Caralho, troca do anão, porra! Galera, muito zoeira, galera! Zoeira pra caralho! Vamos conhecer essa galera zoeira então, fala tu aí! Prazer, meu nome é Adriano, desorientado pra caralho! Essa daqui é minha filha, a Ayla! Vai sair também? Vai sair também? Fala! Mascotinha, mastotinha! Vai quebrar tudo, fala pra ele! Vai quebrar tudo! Caralho! Ei, quem mais vai falar? Você quer ver o que vai sair? Vai sair, neném? Vai sair na tropa do Deus? Fala, neném! Fala, neném! Fala, neném! Fala, neném! Fala pra ele, depois volta nela! Deixa ele vir! Vai ser escurrachado! Vai falar, cara! Vai sair, não vai! Bate bola! Tu gosta! Fala, neném! Fala, neném! Fala, neném! Henrique também, as duas, a minha filha vai sair também! É que ele fica, ó! A mulher lá também vai sair, ó! Botei o bloco todo pra sair, ó! Fala, neném! Fala, neném! Tá bom, agora! Quem me falou ainda? Aí daqui? Fala, neném! Mano, é a tropa do Deus sempre! Carnaval, toma aí! Paz, saúde! E muita cerveja pra nós! Paz, sempre! Carnaval, toma aí! Satisfação, Patrício! Tropa do Deus pra caralho! Conhecido como PT, porra louca! Toma aí, caralho! Tropa do Deus pra caralho, pô! Respeito! Show, show! E a Morena aí? Fala, tu! Meu nome é Monique, meu primeiro ano sem acordos! Meu nome é Eduon, tô fechadão aqui com a galera aqui, a família! E vamos sair todo mundo! Vamos curtir o Carnaval! E fé pra isso! Vamo que vamo, rapaziada! Dentinho aqui, ó! Tropa do Deus sempre, ó! Esquece, padre! É nóis, ó! Todo mundo! Arrasta pra ele, ó! Arrasta pra cima, pro lado, pra todo lado e a tropa do Deus! Valeu, valeu! Fala tudo aí, mano! Meu nome é Yuri, tamo aí mais um ano que ele fica, segue pra cima! Bora! É isso! Tropa do Deus, esquece! Arrasta pra cima! 2022, a tropa do Deus, ó! Bem, Mortal Kombat, ó! Novacinho presente! Jony bola! Jony, aqui, presente, primeiro ano! Tropa do D, meu bate-bola é o mais lindo, pô! Gabigol, porra louca, rei da selva! Caminho velho! Caminho velho! Caminho velho! Caminho velho! Caminho velho! Caminho velho! Conhecido como caminhão velho! Bebe pra caralho! Começamos juntos no primeiro ano até o fim! Desorientado pra caralho, porra! É o que é, caralho! Tamo junto, tropa! Gabigol, mano! Gabigol! Sai na hora do fim, hein! Gabigol! Gabigol! Não tem coisa hoje, cara! O que é, tem que abrir, mano? Abra aí! Abra aí, por favor! Tem que abrir, mano, pra beber! Ai, Carlinho! Ai, Carlinho! Carlinho, ai, carlinho! Carlinho, ai! Tô chegando agora com os amigos aí, tudo cria daqui, e nós tá botando tudo aí pra geral, filho, agora é só o começo, filho, é só o começo, ele não quer falar, mas ele é o dono da arte, é o cara que faz a arte toda no bate-bola, ele é o bravo, esse bate-bola aqui, se não fosse esse safado aqui, que não tava aqui, porra, eu perturbo pra caralho, meu nome é Caio, cabeça da turma, é o anão, porra, é o anão paraíba, porra, anão paraíba, 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 anão paraíba. É a segunda turma da comunidade, a primeira de bola e bandeira, nós tá aí representando, tomo ele, é quatro anos de turma, só que a gente tem três anos saindo, por causa de um da pandemia não deu pra sair, e vamos que vamos, mano. Qual o nome da comunidade? E das pedras, jacaré pra guardar, oi, não tem jeito, tá? Vamos que vamos, prazer, Nescau, ó, vamos que vamos, tamo fechadão, ó, meu primo veio aí quebrando todas as estatísticas, só pra vocês que falaram que ele não ia conseguir, tá aí, porra, isso é desorientado, não tem jeito, respeita, nós vai botar tudo pra quebrar, porra, e é bola e bandeira, ei, cuzão, pensaram que eu não vinha, Eu sou desorientado, o terror dessa pracinha Ei, dizão, pensa que eu não via Eu sou desorientado, o terror dessa pracinha Encarar nosso band na mão Não tem jeito, porra Pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega! Pega ou não pega? Pega! Vai, vem, quem não falou aí, rapaz? Satisfação, Emerson, segundo ano na turma E o soldado mais perigoso Vamos que vamos, é a tropa do dia, porra! Caralho! Deu o Hugo, porra Cadê? Cadê o Hugo? Vai o Hugo! Vem cá, pode virar! Esse é o seu último Esse é o seu último Fala teu nome Meu nome é Hugo Mais conhecido como o BA É, claro Falei, que falar, porra! É isso aí, tudo nosso Segundo ano na turma, pá! Desorientado pra caralho, porra! Chegou agora, deixa eu te dar um exemplo É, não, porra! Olha só Caracalho importante Parra no Carnaval Nossa guerra é com a cerveja Vamos que vamos Pai, rapaziada Vamos curtir a melhor forma 2021, tudo nosso Tropa do D, que merda Mas, rapaziada, parra no coração, é isso aí, mano! É o churrasqueiro, vamos pra rua, vive, e vamos pra outra, vive, cabelo! Vamos, cara, é importante Fala, rapaziada WL das bexigas Fechadão, tropa do D Que é tudo nosso, irmão! Paz no Carnaval e guerra com a ambev! Esquece! Esquece! Não churrasqueiro! Ih, não! Meu pedreiro, meu pedreiro! Vamos mostrar as carras dele! Meu pedreiro, meu pedreiro! Ele é tímido, ele é tímido, rapaziada! Ele é tímido! Vou dar então contato dele! Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, pô! Aqui, Ayla, vem, Ayla, fala com ele! Fala, é o D, Ayla! É o D! Tira aí, como é o nome da turma? Tira, tira a máscara, tira a máscara! E o nome da turma? Desorientado! Fala o nome! Desorientado! Ela tá meio desorientada! Tá bom! E vamos que vamos, tá, pai? Ó, a galera tá aí, ó, a maior satisfação, tá ligado, gente? Ó, vamos apoiar aí todo mundo! A gente tá com pouca meninas! Ei, meninas! Vocês que gostam de bate-bola, procura o nosso irmão Caio, entendeu? Vai te explicar tudinho! Vem! Vem com a gente, pô! Vem com a gente que a gente vai te mostrar o que é o carnaval, como que é o carnaval! O Caio vai mostrar tudo, entendeu? O Caio tá de frente, só chamar, valeu? Ó, desorientado! Tamo aí, inacreditou, quarto ano, quarto ano! Só um ano que a gente não saiu, mas tamo aí! Mas o bate-bola tá pronto sempre! Sempre pronto! Aí, ó, sempre tem alguém pra falar uma resposta, né, gente? Ó, e vamos, tá bom, galera? Vem que vem, desorientado, não tem jeito, caralho! É a tropa do dedo! Ô, ei! Ô, ei! Já falta um eis! Só desorientado nessa porra! Ô, ei! Só desorientado nessa porra! Ô, ei! Cusão! Pensado que eu não via! Eu sou desorientado, o terror dessa pracinha! Ei, cuzão! Pensado que eu não via! Chega aí pra ter o nosso complexo O nosso complexo tá aí, ó Esse aqui é o nosso complexo Lazer e das pedras Seja bem-vindo Seja bem-vindo no complexo do desorientado, porra Não tem jeito É a tropa do anão, caralho Peito ou não peita Caraca Tem mais rapaz Tem pra lá também A comunidade é grande, abraça e o coração de mãe Falei com o Caião agora Pra gente mostrar o bate-bola Aí Caião Mandou o cara mexer Pra mostrar Vamos mexer então Conjunto tá só de bola Tá pensando que só tem um montado Tem mais, ó Tem mais, ó Tem mais pendurada Tá pensando que só tem um montado Não tem, não? Ó, o tema é o Escórpio Qual é o tema? Escórpio Do Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat A arte do desenho foi o Dodô que fez É, o Dodô de Jacarepaguá É, frente e trás dele que fez Matacão Esse cara aí que fez aí, ó Esse cara é da arte Esse aí é o cara Primeiro, a gente montou três bate-bola Três temas diferentes, né? O Deu da Guerra Foi, depois ele falou que queria Bob Marley Montamos um bate-bola Depois ele falou, não, vamos meter o Escórpio Falei, beleza, vamos mandar o Dodô Riscar, o Dodô, né? O Dodô riscou O Dodô Não fizeram três piloto Três bate-bola O Dodô da Guerra, acho que perdia pra esse aqui Mas ele, né? Não, é Bob Marley Vamos fazer Bob Marley Falei, não, beleza Listradinho Não, beleza Pandemia A geral Da Bahia Aí foi, meteu o Escórpio Já não gostava do tema também Aí o Dodô riscou Fez os desenhos Aí fez as duas casacas E já o Macacão Foi eu que Que criei já E eu gosto de balão também Tem uns leque lá em casa Falei, pô, vou fazer o Macacão Com o Escudo do Mortal Kombat Aí saiu isso aí, pô Aqui, ó Esse aí que é o Escudo? E tem mais do que é no Macacão? O Escudo? Só o Escudo do Mortal Kombat E o LED de detalhe Tem um LEDzinho aqui Que eu botei com alto relevozinho Sendo que Um galãozinho Cortou aqui, né? É, um galãozinho Botou o alto relevo É, tipo, fez um 3D pra frente Sendo que a gente montou também Tem esse bate-bola aqui Um anjo Com os dois bate-bolas Com outras placas, né? Com outras placas Porque esse cidadão aí Ele fica maluco do nada De madrugada Ele vai pestalhar As ideias vai aparecendo Vai mudando, mano Ficou isso aí, ó Não me fala aí qual o material Que tu usou aí Lá é o que? Mestre, o bemado Papel de bala, ouro Fica repletivo O boar ia ser preto Fica repletivo Só que a gente escolheu Mudar fogo, né? Tava até comentando com O da Bem Feito Lá, de Campo Grande Lá O fogo Porque tem a ver com os corpos? É, isso, fogo Tá ligado? O fundo, na real É o fundo da casaca, né? Que é fogo Aí a gente já tinha botado Boa Preto também Mas ficou maneiro E a máscara, né? A cara de quem? A caveira A máscara é essa caveira aqui, ó Aí eu perturbando ele A gente não tinha máscara não Falei, mano Essa caveira aqui Sai a máscara Ele, ah Sai a máscara Sai a máscara A gente fez isso de metade E espelhei Pra ficar igual Porque se não fosse ficar igual Ia ficar torta, né? Aí eu eventualizei a metade E espelhei Aí ficou isso aí Aí tá a aula Agora tá... A like eu comprei lá no Rio Cumprido já Já assim já Isso aí Eu falei pra ele Pô, vamos fazer Vamos botar uma like Que não tem nada a ver com bate-bola Tipo, outra cor Pra sobressair Pra sobressair O kit O kit não ficou pronto a tempo Mas o kit tá bolado também Mas se quiser Tendo telefone A gente dá pra ver O kit no telefone E a meia também Igual a meia também Tá sem a pênis É, caçando o tênis Porque O amigo quer vir com o tênis Não vem, né, pele Não pode passar no bicho É, ei, pele Tu não tá aqui Tu não trouxe o tênis Mas não lembra de tu, ei, viadão Vamos juntos Então, mais copo Esse copo aqui é do ano passado Tema da Medusa A gente saiu Igual o Até o do ano agora É, o jacaré A camisa Igual a camisa E o casaco O casaco Igual a camisa O casaco Igual a camisa Aqui é tudo verde Combinando Segura aí Segura aí Segura aí Tudo verde É, tudo verde O kit é isso aqui Até acho que Até acho Até acho Que eu vetorezei Melhor Melhor o escudo Do que no macacão mesmo E está aqui O que foi? Eu também procurei fazer totalmente diferenças das quando bate bola também E aqui, o copo, tem gente que pensa que o copo é feito aleatoriamente, mas não é não, o amigo ali, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, chega aí mano, chega aí Zé, o Zé, chega aí, os copos aqui, o mano tá fazendo aqui, fez os copos, pra vender o copo e pra poder fazer bate-bola pras crianças dele, então todo mundo fortaleceu também, em geral, comprou o copo pra poder fazer mais dois bate-bola que são os filhos dele, entendeu, então todo mundo aqui se ajuda, é um ajudando o outro, e nós é a família, aí, nós não é turma não, nós somos uma família, um ajuda o outro e a vida que segue, aí tem um amigo da arte, eu tranço as bexiga, aí o amigo fez os copos, o outro faz a camisa, e nós vamos seguindo assim, entendeu, E se outra turma quiser que você faça? Eu faço pra turma pra caralho, muita turma, eu vou deixar o contato com você, você deixa na descrição do seu vídeo, mas pode falar, rapaziada. 021-99492-6741, WL da bexiga, tamo junto, tá ali, amigo da arte aí, deixa o contato se alguém quiser fazer um arte contigo, ah não, já uma galera já faz, já, eu agradeço até pela confiança aí mesmo, Aí deixa o contato, meu contato é 964-944-2236, só chamar, mano, já faço pra uma galera aí, hoje, hoje, ela pra mim tá vetorizando o casaco, mas eu tô aqui, ó, porque tem que, também gosto, né, filho, também gosto. Hoje qualquer coisa que você acha, cara, minha parada é balão, minha parada é balão mesmo, só que, tipo, bate-bola é minha, bate-bola é tipo, uma vez por ano, mas balão é ano todo, Mas, tipo, minha parada é vetorizar, vetorizo qualquer parada, até kit, camisa, lycra, o que for, o que for, o que for, eu quero uma roupa com a galinha, eu faço, só me farei bravo. Aqui, a tropa aqui é sem limite, mas gosta de ultrapassar barreira, deu a missão, nós vamos lá e confia, e pode confiar que a missão vai ser cumprida, aqui é assim. Caiu, 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 vai lá, dá pra soltar. Quanto é que tá saindo radical bate-bola aí pro componente? Vate-bola pro componente? Isso é, ó. 4,50 reais, aquela bate-bola fora ônibus, fogos e não a internal do essa cerveja. Não, como é que vai? Isso aqui, ó, isso aqui é o Novaty, quebrador de camaporte. Esse é o cara, quebrador de cama boxe, porra, moleque brancante. A barra tá na pista, graças a Deus, muita fé, muita ajuda aí da equipe, da todo mundo, da turma, graças a Deus. Não deixamos ninguém desanimar, seguramos todo mundo, graças a cabeça aqui, com pouco, com muito dinheiro, tá entendendo? Mas graças a Deus, 2022, Zorinha tá do Jota P.A. Guerra contra o Ambev, porra, guerra contra o Ambev, tá na pista, guerra contra o Ambev, tá na pista, guerra contra o Ambev, tá na pista, guerra contra o Ambev, é só isso aí, é guerra contra o Ambev, esquece, o resto esquece. Aqui ninguém gosta de Ambev não, mano, aqui é Coca-Cola. E aí, você sai, leva cerveja, como é que é isso? Leva, a gente bota no cú, né? A gente tem um patrocínio forte, a gente é chato. Cara, eu acho que toda turma tem uma forma de levar cerveja, de montar um esquema, a gente tem um patrocínio. E não é próprio. O cartão é sem limite, é aquele cartão? Cartão! Cartão clonado! Cartão! Cartão! Que clonado! Cartão é maluco, cartão é paco pro dinheiro nosso e dinheiro, que a gente é pica, a gente tem um clonado muito bom! Graças a Deus! Graças a Deus, vem com a gente! Mais um ano de sumas orientadas! Martão na pista! E ó, esquece filho, é a tropa do D, JPA, mais um ano na pista! Mortão combate! Escórpita! E a nossa comunidade é grande, grande pra caralho! Complexão! Aí! Apenas quatro é isso! Nós temos o quê? Tem oponente! Tem isso! Apareceu! Apareceu do nada! Aqui ninguém bebe isso não, cara! Só o Nescau! Só o Nescau! Só o Nescau! Só o Nescau com essa porra! Só ele! Eu vou fazer o quê? Os caras que é black, mas estão também tomando bala! Aí! Daí! Balantar ele, como junto! Aí os caras que é isso aqui ó! Bala! Tem black! O cara que é Red, que é black! Tem bala! Alguém ligou! Alguém ligou! Aí vem bala! Ó! Tem raiz! Deixa eu te falar! Tem raiz! Deixa eu te falar! Mano, vida de bate-boleiro é essa, não tem jeito, mané, curtir as melhores amizades e debustar do melhor, água de bandido Ó, e vou te falar outra parada, olha só, vou virar aqui, vou personalizar, ó, respeito, mal satisfação, entendeu? Toma aí, presente, graças a Deus, parceiro, dá Mac, porra, bate-bola pronto, graças a Deus, ei, tamo com 5 músicas prontas também, caralho, graças a Deus E hoje é dia 30, dia 30 do mês, dia 31, dia 31 não tem jeito, olha só, dia 31, ó, dia da bruxa Alô aí, caralho, alô aí, bate-bola tá pronto, trapa do anão, não tem jeito, como que vai voltar E esse não tem Covid nem nada, meu amor, geral vacinadinho, ó, geral na pista, ai, carica, geral na pista, geral na pista, geral na pista E aí, o mano chegou, o mano vem que vem, vem que vem, não tem jeito, o anão tá aí, porra Mas não tá aí, porra, tá, essa pista Posso te mostrar agora um pouco do decimato do bate-bola? Posso te mostrar agora um pouco do decimato do bate-bola? Olha o nosso mascote Emanuele, a Ayla Ayla Emanuele Emanuele São mascote Que representam a família desorientada Mostra um detalhe aí, um detalhe maneiro Vamos ver os detalhes aqui A escolha do Boá foi o tipo tema, né, que a gente botou pegando fogo ali, né, que a gente, que a gente quinte Já tem uns sete, doze, doze macacões de apreta, pra procurar com o bate-bola Mas não, mascote também, ó, aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Emanuele 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 Pera aí Pera aí É isso aí A essência a gente tá escolhendo por tutti-frutti ou as melhores essências ali, que a gente já cortou uma salveira Aquele nome da essência? A gente tá escolhendo ainda, vendo o melhor lugar, né, essência que hoje em dia tá fácil Aí não bate embora Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pra dar aquela chamativa de Quantos metros tem o que tá de macacão? Cara, é esse, esse aqui, cara Pera aí ganska Cada muda Cada muda Cada muda Cada muda tem oiton Pera aí Oito metros cada um Toda mão na grasa Oito metros cada um É Forrado por dentro É Tem-lite de 100 Tem-lite de 100 Tem-lite de 100 Tem-lite de 100 Com o rádio, com os armê, com os papéis e o papel de bala, com o refletivo. E a bala você fez com o qual? A bala, cara, ela tinha que ter microflibre no seu. Microflibre, é, sim. Porque a bala foi a costureira lá que veio. A costureira que escolheu, então ela escolheu bem, porque o microflibre é bem resistente, não desfia. E aí ele segura legal o peso. Não tem risco de soltar aqui. Eu só tô falando besteira, mano. Se eu te vier falando alguém me corrigiu, me confirma aí. É, me confirma, é, me confirma. Eu acho que é a costureira. Quem é a costureira? A costureira é o Júnior, lá da Belivente. Ah, é o Júnior? Ah, o Júnior sabe tudo. Júnior sabe tudo, dá o patrão na mão do cara certo. Bravo, bravo. Sublimação também com ele, tudo com ele. Tudo com ele? Boa também, boa do Júnior, boa do Júnior. Júnior no Belivente? Quanta é que foi a peça? Cara, essa peça aí... Foi... 60 reais. Chegou, chegou. O cabelo é red, tem um preço bom. Ele ficou bem bonito. Cabelo, cabelo também ele me deu. O cabelo... O cabelo... O cabelo... Eu comprei umas 10 bestas, ele me deu de presente. Fez lá pra mim. Júnior veio pra mim. Júnior é meu parceirão aqui, ó. Meu braço. Valeu, Júnior. Deu malão. Fortaleceu o grande... Fortalece o grande... Júnior, tô esperando teu convite, porra. Júnior fortalece grandão, porra. Sem palavras pra esse moleque, ó. Matacão tudo tá aí, por causa dele. Porque se fosse por um moleque pra pagar, tava pedido. É, tá bom. Tô suado, tô suado. Tô suado. Valeu, gosta tua com cerveja? Ah, tá vendo? Não, cerveja tem que o poço sair, ó. Pô. Jarela, jadeira. Não para. Mano, e é isso. Carnaval. Eu quero agradecer também, Júnior. Obrigadão por ter vindo aí pra fumar aí. É, boa honra pros moleque. Como moleque veio teu vídeo. Eu também, beijo pra muito tempo. Quero agradecer, obrigado. Pelo que você conseguiu aí pra cultura, mano. Tamo junto. Show de bota. Isso aqui é a tropa do D pra caralho, porra. Tem o casaco ali em cima ainda. É, 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 casaco de... Casaco não, acho que é camisa de alguém pra levar. É, os tacos ainda não tem um tanto não. Mas isso aqui não é pra ter uma ideia. É, tipo assim, o taco... A princípio ia ser assim. Só que... A gente é teimoso, né? Os moleque preferiam o azul, porque o azul combina um pouco mais calaica. Combinou um pouco mais com o bate-bola. Pelo bate-bola tem muito dourado, muito amarelo. A gente optou por fazer ele no azul. Aí... A única coisa que vai trocar vai ser o laminado. Vai ser verde. Vai ser verde. P.V.C. 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 P.V.C., ó... Um do cano. Um do cano. Três anos a gente usa cano. Três anos. P.V.C. É, sai pra gente se divertir. É, a rapaziada aqui só bebe. É o que vocês tá vendo aí, ó. Você vai ver aí esse vídeo doido aí... Falando pra caralho. Não tem jeito. Só cano é o bagulho aqui. Ai, caralho! O churrasco eu cheguei aqui, eu comei churrasco pra caramba, mas acho que já apagou, já foi de ralo já, tem que comer ou comer, saiu bastante carna aqui. Não, no menos, no menos, agora só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só pra ele gravar aqui, só pra ele gravar aqui rapidinho, 5 minutos, mas pode botar aí, a BX, que o seu abafa todos na equipe! Aí, ele fez um aqui pro maluco aqui embaixo, galera, bate-bomba! Não, o outro que ele fez pro maluco aqui, mano, o seu bate-bomba aqui! Show de bola, a galera é muito zoeira, vamos ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa assim! Fala com aí, fala com aí! Se apresenta aí e conta tua história! Meu nome é Felipe, mas conhecido como Gabigol, o rei da serra! Caminhão velho! Caminhão velho! Pra frente, pra frente! O meu mundo no bate-bola começou quando eu era muito jovem ainda, tá ligado? Tipo assim, eu tinha acho que uns 14 anos, eu tô com 29 hoje! Antigamente, eu não tinha dinheiro pra tomar bate-bola! Nunca tive, mas eu não tenho condição de me dar um bate-bola! Então eu sempre quis ter, mas não consegui! Hoje, graças a Deus, eu saio na turma do Kayão, desde o início com ele, sempre junto, né? Ah não, filho da puta! Vocês são cria daqui mesmo? Cria! Conhece o cara desde cedo? Porra! Ah, estudou comigo esse filho da puta! Estudou? Estudou comigo! Não tem que estudar não, mas estudou! Nunca tive dinheiro pra comprar bate-bola do ano! Tipo assim, comprava usado! De outras turmas! Isso era uma comunidade! Comunidade muito bonita, né? Comunidade de pedra! Mas hoje, tipo assim, hoje... Hoje... Tem condições de pagar até 3! Tem condições de hoje, tipo assim... Paguei 2! Paguei 2! Hoje? Eu posso ser minha alegria pras crianças! No outro ano, eu pago 2, 3 bate-bolas! Pra ser de mascote! Tipo assim, eu vejo aqueles... Assim, era igual eu antigamente quando era criança! Olha pra lá, né? Pra mim não! Eu queria ter um bate-bola e não podia ter! Não podia, mas hoje eu posso ter e dar! E pagar! Eu sei que tu dá! Fala um coisa! Fala um coisa! Fala um coisa de bate-bola, Fábio! Mano, eu posso falar um 2, 2! E esse ano? 3! Esquece! 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 É uma coisa que... De coração! Agora é porque eu gosto! Eu sei quando... Eu já fui criança! Tipo assim... Eu sei aquele sentimento que a criança tem, tá ligado? De sair no bate-bola! Carnaval! Eu sei! Olha pra câmera, caralho! Eu falo pra vocês aqui que vão vir em geral! Olha pra câmera! Tá dando entrevista, porra! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Armamente! Relato! Relato! Renato! Vamos lá, Renato! Conta a sua história aí no mundo do bate-bola! André! Eu! Sei lá o nome do cara! Fugo Deco! Chega! Malvadão! Vira o olhão! É tão feliz! Rapaziada... Vai, malvadão! Eu sou o crente de madrugas, foi Valdo Cruz. Vocês sabem que lá, porra, é o mundo do bate-bola. Ligar uma pita, várias turmas, né? Tipo assim, eu quando eu era criança, rapaziada, sempre quis sair numa turma, pá. Ela não tinha condição, realmente. Tipo assim... Mas já saí com o meu bate-bola repetido com o meu irmão, da magia. Magia de Valdo Cruz. Isso aí que você conhece. Isso aí, eu sempre repeti isso, tá? Aí tipo assim, foi crescendo, mudei, mudei de área. Fui morar de Agarapaguá. Aí tipo assim, mano... Eu conheci rapaziada de Agarapaguá aqui, ó. De rir das pernas, caiu, mano. Vai, vamos criar um projeto pra bate-bola. Abracei o papo, tá ligado? Faz três, quatro anos já que eu abracei esse papo. Desde o primeiro ano, mano. Falei, vai, mano. Vamos sair junto com a moção desde criança. Nunca tive condição. Graças a Deus, mano. Hoje eu tô trabalhando, tá ligado? Tive essa condição, tipo assim, de tocar o bate-bola, mano. Tipo assim... Mano, quem realmente gosta, tá ligado? Abraça a casa. Aí fala assim, ah, você gasta um dinheiro no bate-bola. Mas, mano, ninguém sabe tipo essa emoção. Tudo, mano. Tipo assim, pagar um mês, bar, reunião com a rapazinha. Tipo assim, mano. Tipo assim, a gente se identifica a turma como uma família, tá ligado? Mano, ninguém sabe essa emoção que nós temos. Tipo assim, o nosso primeiro ano, geral metrou a mão. Geral fez casacas. Não sei o que, pá. Mano, tipo assim, não ficou como a gente queria. Mas, tipo assim, só o nosso esforço valeu a pena, tá ligado? Então, mano, hoje eu fico forte. Já fui cabeça de cima do caralho. Hoje, tipo assim, minha correria não me enviou. Não funciona. Eu ficar um tempo com o outro. Vá correndo. Mas, tô com ele. Eu bato o outro. Vocês me acham. Curto pra caralho e sair de batidão. Hoje, graças a Deus, posso sair e curtir pra caralho. Quem sabe a essência, sabe como é rosto sair de batidão. Rapaziada, só ligado. Pai do carnaval. Vamos curtir bem a nossa guerra. Nossa guerra com a imbécil. Pude-se. Vamos juntos. Vamos embora. Mandou bem. Valeu, mano. E aí, Descal? 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 Descal, descal? Descal. Vamos que vamos. Galera, estamos juntos. Deixa eu te falar. O nosso começo. Bruno Henrique! Foi bem difícil. Entendeu? Ninguém nunca acreditou. A gente esteve aí, tava brigando com outra turma, pra poder cumprir com a galera. Só que a galera veio aí, cumpriu, veio, viu o que que é, viu o que que é o nosso líder, nosso líder de bate-bola, gostar também, entendeu, galera? Gostar e tá junto com a gente. E abraçou a causa, tamo aí, ó. Quarto ano, quatro ano, só não saí o ano passado, mas tamo aí quatro ano, pai. Ó, quatro ano, e você que não acreditou, papo reto é o mesmo, deixa eu te falar. Pode chegar, pai, pode chegar que a gente tá aqui pra te abraçar, estamos aqui pra te abraçar, todos nós, somos irmãos, somos amigos, chega aqui, tem uma conversa, valeu? Que o Caio, o Caio sempre vai te abraçar. Ele nunca vai te deixar fora de nada. Se você quiser vir, quiser conhecer o que que é o mundo do bate-bola, o nosso irmão Caio vai te abraçar. Valeu, irmão? Tamo junto, desorientado, não tem jeito. Tá desorientado nessa porra, mas o Caio roubou só um pouquinho, só um pouquinho, porque não tem como né, se ficar sem roubar não dá, não dá, se ele ficar sem roubar, vou passar aqui agora, bora pro nosso amigo PT, não tem jeito, Satisfação com o tempo, tropas eu dei pra caralho, comecei com 10 anos gostando do bate-bola, 10 anos eu comecei gostando do bate-bola, meu primeiro bate-bola que eu botei no corpo, com o pirulito, comecei com o pirulito, com a paixão que eu tive, via todo mundo saindo do bate-bola, Família El, é a tropa da Rua Velha que eu esqueci o nome, mas é isso, era um bate-bola não, escândalo, escândalo é bolso, Tipo assim, comecei, sem gostar do bate-bola, porra, uma paixinha que eu tive, desde minha mamãe, hoje, antigamente eu não podia sair com o bate-bola do ano, barulho, compra abusado, Pessoal, eu saia, hoje eu posso botar o bate-bola do ano, primeira turma que eu tô, tô desde o começo, desde o início na turma, 4 anos agora, vamos fazendo 4 anos, Entendeu? 2022 não, vai vir pesado, bonito pra caralho, sai, porra, vai sair, muito bonito, ano retrasado, sai muito bonito, sei lá, mas esse ano, Quando tá vindo, ela vai sair muito pra caralho, tenho consideração pelo Caião, que me abraçou firme, desde o começo, falei, Caião, vou sair, vou sair da tua, mano, né, porra, É muita causada, não sei sabe como é, tá ligado? Hoje eu tô aqui, firme, forte, fechadão pro Caião, e sempre votar, tá ligado? Minha paixão com o bate-bola é outro nível, tá aqui no sangue, tá tatuado, tá ligado? Sempre vou amar, porra, aí ó, é bola e bandeira, ó, gostar, sombrinha, é bonita pra caralho, bonitão, tá ligado? A bola e bandeira pra mim é outro nível, porque nunca vou abandonar a bola e bandeira, sempre tive vontade de sair outra turma, Eu considero a turma pra caralho, mas, tropa do D, minha favela, minha comunidade, tô aí, vou fechar sempre pelo arquivado, Rio das Pedras, é desorientado o que manda, não tem jeito, tá ligado? Tô aí com meus irmão, com o Dion aí, ó, Caião, meu pai, é desorientado, irmão, só tenho a desejar paz no carnaval, uísque, cerveja, bebê do cerveja, mas tem guerra com a Ambev, guerra com a Ambev, guerra com a Ambev, guerra com a Ambev, não, guerra com a Johnny Wall. Ah, ai, o Caio aí, o Caio, o Anão, paraíba, ladrão, o que é isso? O que ele decide aí, mano, a porra doido. Eu gostei dessa porra desde muito tempo, desde criança, eu acho que minha mãe, quando eu tinha uns 5, 7 anos, já me deu um bate-bolinha pequeno, e daí pra lá eu sempre pergunto pra eles, Foi o primeiro ano que eu saí de turma, foi em 2016, na turma principal em Valdez Vinte, lá do Johnny. Ah Johnny, tamo junto, fortaleceu. Aí mano, daí pra lá eu saí mais um ano no Johnny, e eu parei de sair de bate-bola. Aí quando eu vim, voltei pra morar aqui no Rio de Pedra, apareceu esse moleque todo doido no Instituto, falando que queria fazer uma turma. Eu fiz um comentário, os caras botaram a grana na grupa, botaram eu no grupo, botaram um monte de gente no grupo. Aí tava, não sei, tava eu e Magrim. Magrim ia ser o frente da turma, tá ligado? Eu tava auxiliando um bagulho. Aí o Magrim saiu, tipo, saiu da frente, deu pra ele fazer o bate-bola, deu pra ele fazer as manadas dele e eu continuei. Abracei o papo dos moleques e tô aí até agora. E a família, o que que pensa nisso aí? Abraça também? Minha família? É. Aceita, mas não aceita, meu irmão. Essa é a verdade, tipo assim, eu só tenho a agradecer minha mãe e meu pai, porque é o tanto de gente que tá na minha laje do meu pai e da minha mãe. Aquela laje do meu pai e da minha mãe. Me abraça legal, abraça os moleques aí todo dia, todo mundo com respeito. E é isso, mano. Tem alguém da tua família que sai aí com você? Só meu irmão, mas ele tá aqui tranquilo, tô ligado? Meu cunhado também sai comigo, meu cunhado. Não, meu cunhado não é parente, não? Cunhado é parente, não é. Tipo assim, a turma... O nome da turma? Aí ia ser... É, um de ser gostado. Aí um amigo que também não sai com o avião, sai com a gente, meu irmão, entendeu? Poxa, eu não conheço a turma desse nome não. Ninguém, não tinha nenhuma turma, tá ligado? A princípio, aí ficou... Ele nunca saiu com o nome, mas o moleque deu o nome da turma. E qual é a maior dor de cabeça que puxar uma turma tá te dando? Recebeu o dinheiro dele? E qual é a maior satisfação? A maior dor de cabeça... Ah, mano, o gol tá tudo pronto, lembrar. Se você ver a saída, eu não se sacaguei. A gente chora assim. Eu não tenho pazinho em rir, tá ligado? E o Diago da saída? Fala aí. É o único que tem que fazer. Ô, Diago, a saída é uma dois cabeçazinha grande. E a gente ficava no jogo com o Padrinho. Já é chato no centro. Mas no final, pra ser contado no centro, é só ajoelhar. É só ajoelhar. É o que já tem que fazer. Começa o andamento do bate-bola, pessoal. Tá começando? Graças a Deus, papai do céu. E alguns amigos aí que estão contribuindo, pagando o bate-bola certo. Mas deixa eu te falar. Calma aí, calma aí. Cortando, cortando. Mas o maior problema... É aqueles amigos que não querem pagar e o caralho. Eu também tô no meio mesmo. Não tô nem aí. Deixa eu só te falar. Não quer pagar, mas esse ano, olha só. Não tem jeito. Não pagou, não tem bate-bola. Até pra mim. Tá foda. Que isso? Os painéis tem tatuais. Mesmo assim, tem que pagar a porra do bate-bola, caralho. Não tem jeito, porra. Aí, ó. O Padrinho tá aí, ó. O mais complicado é ficar mandando mensagem no privado. Vamos pagar a bate-bola, porra. Ah! Se não pagar, não vai sair. Estrela. Ô! 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 Dom, ô! Ô, Ô! 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 Fica na comunidade, todos os caras navais da comunidade, me interessei, falei com o Kayan, em 2020 entrou na turma em abril. Em 2020, primeiro ano, você saiu de bate-bola? Não, eu tava pagando, não, eu saio de bate-bola, mas não de puta. Nós comprava bate-bola fora, entendeu? E lançava aqui dentro aqui, antigamente aqui na comunidade, era assim, que não tinha turma. Aí entrei na turma em 2020, fiquei pagando pra sair em 2021, aí não teve a pandemia, não saímos, mas agora em 2022 estamos aí. Juntos e misturados, tropa de agregado pra caralho. Meu nome é Adriano, conhecido como Vini. Com o fogo mais rápido da qualidade, a puxa saiu e vamos juntos. Beleza? Vinho, peguei, 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 peguei. Dentinho, dentinho. Galera, José, Jonathan falando aqui, conhecido como Dentinho, certo? Primeiro de tudo, paz no carnaval, sempre, independente de qualquer coisa. Estamos juntos, esse jurado, porque bate-bola é isso, é pegação, é brincadeira, é zoação, é todo mundo lá em cima. E a tropa do D, estamos juntos. Queria agradecer a oportunidade aí do Manu Kai, porque é o primeiro ano da turma, eu no caso, né? Estou saindo o primeiro ano aí. Estamos juntos, queria agradecer a quem tá junto aí, quem tá vendo, quem tá olhando, quem tá brincando. Independente de qualquer coisa, valeu? Agradecer mais uma vez o Manu Kai aí, que tá me deixando forte, sempre. E pela turma aí, tá abrindo um bom coraçãozão aí pela vida aí. E ó, estamos juntos sempre, vamos brincar, vamos usar, vamos beber, pegar a mulher. Certo, sem pisar, não pede de ninguém, sem querer ser melhor que ninguém. Ó, carnaval, paz, sempre. Tamo junto, valeu galera. É nóis. É nóis. É nóis, vamos brincar lá. Meu nome é Moni, conhecida como Moni Kamp. Tamo junto, mano. Meu primeiro ano aqui nessa turma. O meu esposo sempre saiu, eu nunca saí a primeira vez. É o teu esposo. O Zé do Routo. Esse aí é teu esposo? É o meu esposo. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Tá saindo. Pra acompanhar ele na brincadeira? Ou pra tomar conta dele? Tá, tá brincadeira mesmo. Essa é, essa é a campeona. Tá pegando a caga? Vai lá, Zé do Routo. Já tem uma entrevista, porra. Vem aqui a Zé do Routo. Você sai pra pista, bate bola, quer toar. E a patroa tá aflada, os bônus juntos. Isso aí. Tá bom começar, Routo? Pô, a melhor coisa que fosse aí, pra ter as crianças junto também. Agora ela vai sair. Se eu pudesse botar pra minha mãe, meus pais, minha avó, todo mundo no próximo. Não tem jeito. Não tem problema sair. Sai desde pequenininho mesmo, dois anos de idade. Eu saia de Pino Lido. E assim sempre foi, mano. Quando foi em 2010, não tinha como pagar uma bate bola, descer pra pista, conseguindo dinheiro, e assim foi, mano. Não faz uma bate bola. Tem jeito. Aí arrasta pra cima, que é pra pista. Tem jeito. Pelo menos no fim de quando. Ele é aqui, tá bom. Pega uma gala, pessoal. Tinho, tinho. Aí, eu boto aqui aí. Boto, eu boto, eu boto. Boto, eu boto. Boto, eu boto. Eu tenho um amigo de infância, eu tenho um amigo de agora, eu não troco o cu nenhum, tipo assim, bate-bola, um tema de bate-bola, aqui bate-bolão, vale a pena, bate-bola é barato, o custo não é caro, tênis é do estilo, se não tiver no cu, no acordo da galera também, tem que ser votado, e aí, rapaziada, namoramento, 2022, tropa do D, já quebrado tudo, se eu vou para a festa, eu não vou sair, é, como que é, e o Tu, ah, e o Tu não vai estar lá, né, se disputando aquele troféu, fazendo aquela escena, levando os melhores, Isso é o que eu acho bacana aí no bate-bola, se não era o bate-bola, não estaria todo mundo reunido aqui, se divertindo, brincando, e se conhecendo, E depois de um ano cansado, desanimado, todo mundo aqui tá animado, quase que pra fazer o carnaval, mais um ano, voltado, mais um ano, entendeu? Todo mundo, com a força aí, com a vontade, reunido, todo mundo aí, ó, independente do que aconteceu ou não, desculpa aí, vou até mandar os sentimentos para as famílias que perderam, São Paulo, alguns, familiares, não é convite, mas graças a Deus a gente estamos aí, tá entendendo, a gente tem que festejar, continuar, entendeu, nossa vida, nossa cultura, Rio de Janeiro, Carioca, é isso, a gente lamenta, a música, Deus que se for, infelizmente, né, aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro, em mundo inteiro, Mas, a nossa cultura a gente tem que manter, mostrar que o bate-bola não é só uma cultura, é, assim, um costume, uma tradição forte, tá entendendo? Muito bem, muito obrigado, Bruno, fica com Deus, e é isso, ó, bate-bola, esquece, é o tempo, é um cano pra caralho, Vai, vai, bora, bora, e aí? Opa, batas vossas Bankas, aqui dá Kampfandani, então. Unidade Rio das Pedras, Jacarepaguá, faz mais de 10 anos que moro aqui, sempre saindo de aurora aí, meu primeiro ano na turma aí, Os orientados Estou aqui, entendeu? Vai ter o meu batizado aí Todo mundo vai estar feliz porque vai me dar bolada Vai descer Já sei que não é amigo, mas está suave Então Calma, calma, porra Suave É a energia do uísque, calma Pera aí Até então Até então foi abraçado pelo mano Caião O cabeça, o dono, o integrante Não só integrante como dono Vai desorientado, entendeu? O cara é faixa, amigo A máxima, sempre Praça, qualquer coisa Entendeu? Também tem aquele salve pro meu mano PT Que eu não vou deixar esquecer Que foi o primeiro cara que eu conheço da tropa O cara é um bravo, tá ligado? Tipo, aquelas coisas Estou aqui hoje Graças ao meu mano PT E o mano Caião, entendeu? Me abraçaram Fortaleceram hoje, entendeu? Está aqui presente Boa roupa Meu bate-bola é o mais bravo Não tem jeito Vou estar representando lá Vou dormir Pra pegar a cena lá na Rio Pra nós estar lá presente Os componentes Tá de pé, entendeu? Nós vamos estar lá presente Primeiro lugar Vindo ou não vindo, mano Nós vamos dar presente Nosso bate-bola vai ser o melhor nessa porra Primeiro É isso Esquece Esquece Valeu pro outro Muito obrigado aí pra tua desorientada Me recebeu bem pra caramba, galera Super maneiro Ó, e vamos que vamos, tá? Ó, tamo aí Chega aí PT Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Chega aí os amigos aí Vira aí, vira aí Vai galera, olha só Tamo aí, tá ligado? Ó, muito obrigado Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Tamo aí, tá? Olha só Olha só Tamo aí É desorientado Não tem jeito É o D É o D O É o D O É o D O É o D Todo ano Caiu rouba O Caiu rouba O Caiu rouba Todo ano Caiu rouba Olha só, galera Chega Onde é o D até morrer Vem, vem, vem Onde é o D até morrer Vem, vem, vem Onde é o D até morrer O Caiu rouba O Caiu rouba O Caiu rouba Nós vamos fazer o orçamento Ele vai roubar, mas vai roubar num sapatinho Tranquilidade e tudo no Não deixam nossos componentes na mão Não deixam E paga o bate-mola Não deixam Ei, 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 ei Você que tá igual eu E que tá igual outros Os bate-mola Vamos pagar o bate-bole Mescal, Mescal, Mescal Você que tá igual eu Paga o bate-mola Senão é Aurora Senão esquece, tá? Vamos pagar Vamos pagar Aurora 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 Passo o ano todo bebendo Não pagou a bate-bola Tá igual eu Aurora Seu amigo PT aí, ó Amo bate-bola É o único casaco da turma Que é lançamento Lançamento Vou dar pro cara Caraca, Brunão, se deu bem Muito bom, hein? Casacão bonito, hein? Calma aí, mano Tô desde o primeiro ano Tô aí pra serra O que tiver que acontecer Tô aí Tô junto Obrigadão, brigadão mesmo Bacana mesmo Gostando Olha lá, ficou top no Brunão Ih, rapaz Dá uma volta Dá uma volta Esquece, mano Casacão Show de bola, mano Show de bola Ah, mostra essa parada aqui Desenhada aí Aí, ó Bacana mesmo Esse é bate-boleiro mesmo Vamos com a paixão que eu tenho Não, eu vou falar pra vocês A paixão que eu tenho é bate-bola Pipa e balão E a cachaça E o uísque A cachaça, o uísque O uísque, minha guerra Com a Johnny Wall O que for Mas tamo aí pra somar Budei e vieta, tá ligado? Bate-bola, amo pra caralho Tá no meu sangue Sempre, todo carnaval Vou estar de bate-bola Comecei Comecei há pouco tempo Em turma Em turma Comecei há pouco tempo Mas bate-bola Com esse time antigo Desde 2006 Eu comecei a sair Aí vim com esse caião Tô aí na pista Pra sobar Pra motivar O que der e vier Valeu, valeu Show Tamo junto Show de bola Vai chegar agora o casaco Com essa nossa camisa Verde, verde Combinando com a camisa Combinando com a cerveja Combinando com a cerveja Combinando com a cerveja Não bate-bola Vai ter o batizado Vai ter o batizado Vai ter o batizado Tô desorientado nessa porra Tô desorientado nessa porra Tô desorientado nessa porra Vem, vem, vem Todo ano o Caio rouba O Caio rouba Todo ano o Caio rouba O Caio rouba O Caio rouba Ei! Chega! Vem! Vem conosco! Vem! Vem falar! Faz cara feia, enfia o dedo no cu Escanal é meu piru! Faz cara feia, enfia o dedo no cu Escanal é meu piru! Traga do saião, porra! Não tem jeito! A Túnel surta! Caralho! Oi! Olha só! Toma aí, fortemente! Não tem jeito! A Túnel surta! É a tropa do anão! Mas a tropa que tá na pista Que lança assim Desorientado e elas olham Tô de boa! É sucessada! Um belo dia! Tinha! Foda-se! É desorientado! Vai ter mais roupa que essa menina! É o tempo! Tamo na pista! Ei! 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 Nós é dedinho até morrer! Ei! 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 Nós é dedinho até morrer! Ei! 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 Nós é dedinho até morrer! Ei! 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 Nós é dedinho até morrer! É isso aí, mais uma turma aqui que a gente tá gravando no barracão, e vamos gravar muito mais aí, só chamar a gente que a gente vai, nesse ritmo aí, galera boa, galera boa aqui, desorientado, muito satisfeito de estar aqui, galera boa pra caralho. Fusão, pensado que eu não ouvia, eu sou desorientado, o terror dessa pracinha. Fusão, pensado que eu não ouvia, eu sou desorientado, o terror dessa pracinha. Fusão, pensado que eu não ouvia, eu sou desorientado, eu sou desorientado, eu sou desorientado, eu sou desorientado, eu sou desorientado. Nós é dia até morrer, vai, quinta! Ê, ê, ê! Nós é dia até morrer! Ê, ê, ê! Nós é dia até morrer! Ê, ê, ê! Nós é dia até morrer! Vai bexigada essa porra aí, mas dá nas costas, dá nas costas! Sai! 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 Sai, Sai Vim! Show de bola aqui! Show de bola! Aqui, na altura do morre! Show de bola! Ali é o recuo! Não tem jeito, caralho Isso é desorientado, caralho Mato o ano, é a tropa do canhão É a tropa do olhão Não tem jeito, como que vamos? Então vamos, hein? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só desorientado nessa boca Oh, 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 oh Sou desorientado nessa porra Sou desorientado nessa porra Ei, fusão, pesado que eu não via Eu sou desorientado, o terror dessa pracinha Ei, fusão, pesado que eu não via Eu sou desorientado, o terror dessa pracinha Vamos que vamos, tá? Tá aí, ó Sou desorientado, o terror Sou desorientado, o terror Oh, 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 oh Ei, fusão, desorientado, o terror Não tem jeito, faz cara fei Enfim o dedo no cu Esca não é meu peru Faz cara fei Enfim o dedo no cu Esca não é meu peru É meu peru É meu peru É meu peru Pois é que você É meu peru É meu peru É meu peru Faz desorientado, o terror dessa porra Fala, fala Todo ano caiu Calma, 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 calma Isso aqui é desorientado, hein? Desorientado Todo ano caiu rouba O Caio rouba O Caio rouba Ei, nós roubamos, mas tá aí, olha só Nós roubamos, mas o bate-bola tá completo Tá tudo aí Tá tudo com fome Que manda tudo O nosso patrãozinho deixa fora Caião, você é bravo Caião, o meu pai na pele Olha só, eu tiro a camisa pra você Nossa guerra, Nescau Nossa guerra Nossa guerra Nossa guerra Nossa guerra É pra Johnny Walker, porra O resto, ó Muito obrigado Por apresentar a nós, entendeu? A guerra aqui, ó Olha só Muito obrigado por tudo Quem abraçou a nós? Alô, Padim Quem nos abraçou? Tamo junto Nós vai querer ser junto com vocês Nós vai querer ser junto com vocês Isso é desorientado Tropa do RP, não tem jeito Fala que nós é Ah, pai, pá Não, parceiro Ó, sou amigo, sou irmão Tropa do Caio Isso aqui é desiretado Tá tudo doido Adorado Deixa eles vim Pra ser esculachado Tá só, eu tô aí Deu foda Tá até pegando o povo Desorientado Não é nem por favor Ei, atura aqui A cada dia A nossa turma aumenta É a nossa fada Se esforça Por todo mundo A mídia não descansa Em divulgar Que são desorientados É a nossa bola de luxo, porra Nós estamos mandando E toda a comunidade É a novinha Pronta para com saudade Não tem jeito Olha só Atura ou surta Ó, tropa do anão Vem que vem, tá Ei, meninas Vocês Brota Brota Brota, meninas GLEBSD Brota, porra todo Olha só Deixa eu te falar Deixa eu te falar Vá pro reto Vá pro retão mesmo MD MD, balinha Pura toda Não vai Tá ligado Vai não ter preconceito Muito obrigado a todos Essa porra Então, monta Um beijo Caralho Isso aqui Tem uma palha pro moleque Manda um ao vivo Manda aí, manda aí Ele acabou de fazer a música Já tá ao vivo Já tá ao vivo Fala, tronco Ele acabou de fazer a música Vai, papi Vai, papi Vai, papi Vai, papi Vai, papi Vai, papi E os alemão Já sabe que sou mais bonito Oi, não tem jeito, hein Oi, é melhor se preparar Oi, quando a tropa atravessar Não vai avançar, porra Não vai zoar vocês Ninguém vai entender E se eu se meter Não vai zoar vocês Oi, não tem jeito, porra Troca do dedo Fez agora, hein Fez agora Não improviso O cara é bom, hein Aê, fez ao vivo Quem sabe faz ao vivo Ai, caralho Não adianta Não adianta aqui Querer falar porra nenhuma É os caras que mandam, irmão Porque os caras estão aqui sempre Então, não tem essa Vai atrasar Vai fazer tudo Mas o mano tá aqui, mano Representou pra geral hoje Então Vamos juntos, papai Valeu O cara vai falar agora Aguenta, pai Fala aí Fala aí, mano Vai Fala mais Fala mais Fala alto Fala alto Fala Ali, ali Ó, ó Fica sério, mano Mandou uma mensagem Vamos fazer no coração Olha, ó Vem, vem 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 Vem Vem, vem Vai pegar o último macacão Ele me deu o papo, mano Só vamos sair Quando eu pegar o último macacão Fala assim Pegou o macacão Ele pegou Obrigado, né, balão Vou falar pra geral aqui, ó Ei, ei, vamos escutar aí, galera Vem, vamos escutar aí, ó Volta aí, ó Vem, volta aí, ó Vem, volta aí, ó Vem, volta aí, ó Gosto de bebê Gosto de ficar doidão Também, gosta pra caralho Vem, volta aí, rapaziada Tá ligado? Eu gosto de um Vem, volta aí, ó Eu gosto, mas, mano Tem que pegar pra um aqui Vai pegar pra um aqui Vai pegar pra geral Vai pegar pra um Vai pegar pra um Vai pegar pra geral Vem, volta aí, rapaziada Não tem confusão com ninguém, viado Com ninguém Não temos confusão com ninguém aqui, mano Já quero apagar ninguém Eu faço o vídeo geral aqui, tá ligado? Então, mano Eu espero em Deus, filho Você escuta a gente, tá ligado? Vamos fazer o carnaval forte Porque, mano, geral, tá ligado? Como ia ser difícil, mano Geral sabe Como é que o bagulho ia ser Porra, ia fluir legal na praça Ia fluir legal na praça Ia fluir mídia Ia ser Mas, mano Aconteceu, parceiro Então, eu espero Que quando eu e o Caio Eu e o Caio Henrique É doideira Mas, mano Escuta o moleque também Eu também sou doideira Mano O que tiver na rua Não é nosso, parceiro Não é nosso Nós não tem lado errado Nós não tem lado certo Nosso lado é na cachaça, parceiro Tá ligado? Então, só um bagulho eu vou falar pra vocês Foi perrengue Hoje, geral, desanimado Mas, mano, nós estamos aqui, ó Graças a Deus, parceiro Tá ligado? Vamos brincar Tá ligado? E, ó Espero em Deus Dá uma volta, Caio Dá uma volta, Caio Gira Dá mão, dá mão, dá mão Dá mão, dá mão Dá mão, dá mão Dá mão, dá mão Dá mão, oração Tá aí, mano Tá aí, pedindo desculpa geral Aí, tu compras Eu sei que não era pra nós Tá saindo nessa hora Era pra nós Tá saindo lá embaixo O bagulho Ia fluir legal Só que teve os acontecimentos Que a gente sabe que aconteceu Mas E daqui segue Nós tá aí, ó No brindão Não queria que ninguém desanimasse, mano Nós tá aí, ó No mesmo lugar onde a gente começou Tá mesmo No mesmo lugar onde a gente começou No mesmo lugar onde a gente vai ficar mesmo, mano Não adianta a gente querer mudar Mídia usou que queria viver a gente A gente tava ali, ó Se fosse mais cedo Olha o tanto de gente que tá ali Se fosse divulgado que nem fosse lá embaixo Olha o tanto de gente que tá ali Tá ligado? Ia tá cheio de gente Meu irmão, quem faz o lugar é nós, parceiro É nós mesmo E a gente não é o lugar que faz nós, não, tá ligado? Tipo assim Ah, pra ser a mídia, mano Era a mídia pra nós E a gente pula chaco Mas só que a nossa mídia é aqui em cima, mano A turma não é Não é Não é do Pinheiro Eu sou do Pinheiro Eu moro aqui Se tiver Um moleque aqui que sai do Pinheiro Só é eu Tá ligado? Só é eu O resto é da Areal Da Areal Os caras lá Da Anil Então A turma É da favela toda, tá ligado? A turma É, eu sou Ah, é do Pinheiro Os moleques vão sair do Pinheiro Não, mano Nós vai sair do Pinheiro Porque é o único lugar que vem pra nós sair melhor Ó, tá ligado? É o único lugar que a gente tem mais tranquilidade Tudo bem que a gente não pode fazer bagunça Mas tem que respeitar o pessoal, mano É mesmo Se a gente não respeitar o pessoal Ano que vem a gente não tem de novo, tá ligado? Com certeza Ó, o som tá num bagulho bom Tá alto Tá ligado? Tá ambiente Se fosse ano passado Desse a porcaria Já tinha vindo aqui, tá ligado? Com certeza Mas tá O som tá ambiente Tá na moral Tá tranquilo Só que também não Não vamos abacalhar, né rapaziada Que é foda Então, mano Quero que o Geraldo dê a mão Pra rapazes dê uma oraçãozinha Aê, aê, aê Abre a roda aí, ó Abre a roda aí, ó Da mão aí, rapaziada Da mão aí, rapaziada Da mão aí, rapaziada Aê, escuta aí agora, hein O que está no céu Santificado seja nosso rei Venha a voz do nosso rei Seja ver com a nossa vontade Acima da terra como o céu O voto do nosso carregelo Ver o lado da nossa ofensa A gente vai com a nossa vontade A gente vai com a nossa vontade A gente vai com a nossa vontade Vai e vai do mal Amém Vem subir na câmera, hein Vem subir na câmera, hein Eita, eu, eu Vai, bota a máscara, dói Segura Não quer usar, eu vou segurar Não, não, bota a máscara, bota a máscara Não, não, bota a máscara Aê, segura aí Aê, dá mó vidhão Abre, calma aí Abre, não, é doido Aquilo que é diferente de nada Ale, é o Vida de merda Ale, é o Abaixa a máscara 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?